Pessoal, nós queremos chegar a um milhão de inscritos, então se inscreva! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Beleza! É? Não sei nada, cara! A gente até comentava com o Zé quando ele foi nos encontrar em Madrid e ele falou muito sobre fazer história e o que a gente escrevesse como história ninguém jamais apagaria. E pra gente é uma honra poder escrever o nosso nome na história do Palmeiras e colocar mais um troféu na nossa galeria de conquistas. Com certeza eu acredito que o nosso trabalho está entre os melhores do mundo. Um torneio como esse mostra. O torneio de Bolonha na Itália do Sub-15 também mostra que a gente está entre as melhores bases do mundo e entre os melhores trabalhos de base do mundo. E esse é o papel do Palmeiras, esse é o nosso papel do Palmeiras, colocar sempre entre os melhores. Foi muito importante, mas de uma vez a gente conseguiu fazer história de ser campeão mundial, que o Palmeiras nunca ter sido campeão mundial Sub-17. Fico muito feliz por mim e por toda a equipe por ter conseguido o título mundial. Você foi eleito o melhor jogador e ainda foi o artilheiro também na competição. O que você acha que vai mudar na sua vida a partir de agora sendo o maior destaque do campeonato mundial? Acho que isso daí não é nada. O importante é ser campeão, é o troféu de campeão. E isso não foi só meu, como de toda a minha equipe. Vem para a FAN, a faculdade que investe em você. Vamos lá.